Quando o mundo tem uma ameaça e todos tentam se salvar Só que não sabem que a sua maior chance está no fundo do mar O monstro absoluto que protege esse planeta Com a força maior que a explosão de um cometa Vocês temem de longe só de ver o brilho azul O jeito estrondoso que revela o caixão Tentem fugir de bem, eu não vou pra brincadeira Se ameaça a terra te transformo em poeira Aquele que o nome inferno que não esqueça Pois pra mim não importa a quantidade de cabelo Saindo das profundezas, trazendo o terror Não quero equilíbrio, é o meu único ponto O meu mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros, não somos aliados Pelo menos por enquanto Pra ligar no meu caminho Vocês verão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza O rei dos monstros No fundo do oceano não importa a pressão Com calor tão intenso pra tudo eu tô preparado Essa luta é minha, não fique na minha frente Porque vocês tá caro, a bomba nunca encheu errado As suas unicas chances, a fora do radar Qual será o seu plano pra vencer o Guidorah? Mas eu ainda tô vivo, cheio de radiação E eu tô procurando as cabeças de um dragão Saindo das profundezas, trazendo o terror Não quero equilíbrio, é o meu único ponto O meu mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros, não somos aliados Pelo menos por enquanto Pra ligar no meu caminho Vocês verão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza O rei dos monstros Essa luta não é sua, não precisa se meter Mesmo que acabem comigo, não deixe você morrer Eu tô voltando pro mar Já derrotei o adversário Mas eu ainda vou voltar pela cabeça de uma casa Saindo das profundezas, trazendo o terror Não quero equilíbrio, é o meu único ponto O meu mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros, não somos aliados Pelo menos por enquanto Se brincar no meu caminho Vocês verão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza O rei dos monstros Quando o mundo tem uma ameaça E todos tentam se salvar Só quem não sabe que a sua maior chance Está no fundo do ar Só quem não sabe que a sua maior chance E todos tentam se salvar Transcrição e Legendas Pedro Negri